Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box. Hoje eu trago a vocês mais um DVD de Monster High. Um DVD que reúne dois filmes, Os Pesadelos de Monster High e Por que os Monstros se Apaixonam. Bom, mais um unboxing de Monster High aqui no canal, trazendo pra vocês. Deixa eu tirar logo esse plástico aqui. Porque esse unboxing vai ser muito curto, né? Porque não tem nada de mais. Eu alerto vocês aqui que não tem nada de mais nesse DVD. Reúne dois filmes, né? Por que os Monstros se Apaixonam, que é o terceiro filme da franquia. Que foi lançado em 2012, em fevereiro. 2012 é que é a parte de trás. E também o quinto filme, né? Os Pesadelos, que foi lançado em julho de 2012. Pertinho um do outro. Bem interessante. Como eu falei, eu tô fazendo, vamos dizer, um especial de Monster High. Que eu vou trazer todos os DVDs que eu possuo, né? Eu acho que eu tenho todos. Vamos ver aqui por dentro. Eu acho não, eu tenho todos. Eu acho que eu só não tenho o primeiro. Não tem nada, né? Não tem nada aqui. Era novidade, né? Não é novidade. E esses que tem mais de um filme junto. Não tem muita coisa aqui pra mostrar também. O disquinho... Simples, nada demais. E eu vou trazer todos os DVDs. Tem um CD também. E trazer unboxing de bonecas. Já temos no canal da Draculaura. Eu vou trazer também da Frank. E uma outra que eu não vou dizer qual é. Mas vou trazer. E futuramente, lá pro fim do ano, vai sair o filme de Monster High. Monster High The Movie. Não sei se vai sair em mídia física. Talvez saia aqui no Brasil. Duvido, né? Mas vamos falar com certeza na época quando sa... O soluço. Quando sair. E é isso, pessoal. Curta, comenta e assina. Não tem muito pra mostrar, né? Porque o DVD é muito simples, né? Não tem nem arte interna. Não tem nada. Não tem panfleto. Mas é isso. Curta, comenta e assina o canal. Vamos trazer tudo de Monster High. Valeu e até a próxima. E até a próxima.